Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma fragrância da marca Jafra. Isso mesmo! Fê perfumes importados, filha? Sim! Fê, mas o Brasil tá cheio de distribuidora da Jafra. É perfume nacional. Não, meu povo, Jafra. Todos os produtos da Jafra são importados, ok? Agora, vamos lá. No vídeo de hoje, eu trouxe o perfume pra poder resenhar a vocês o Diamonds na versão blush. Aqui nós temos 50ml numa concentração eau de parfum. Aqui, meu povo, olha, eau de parfum! Vocês acham que perfumes nacionais podem colocar eau de parfum? Não, não podem! Pra quem não sabe, aqui no Brasil só pode ser descrito como desodorante colônia ou desodorante perfume. Mas isso daí depois a gente faz um vídeo falando sobre esse esquema que envolve dinheiro. Tá bom, gente? Que é por conta dos tributos. Bora lá falar dessa fragrância. Fê, temos cartucho de fundo, filha? Não, não temos cartucho de fundo. Caixinha vem basiquinha, tá bom? A caixinha é áspera, ok, gente? Ela é bem ásperazinha, ó. Tá escutando? Então é isso, é isso. Diamonds Blush. O perfume que eu gostei por demais. Fixou legal na minha pele. Fê, lembra algum importado famoso, filha? Pera aí que eu conto. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco. Fê com quem eu compro, filha? Já fala logo! Eu vou indicar a minha consultora, que vai ser a sua também. Consultora da Jafra, gente. Todo mundo já conhece aqui no nosso canal. Pra quem já acompanha, já conhece. Mas se você chegou agora, pega, filha, se inscreva neste exato momento e faça aquela maratona nos vídeos pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da ferro-maria. Internacional, nacional, é de tudo um pouco o que nós falamos aqui no nosso canal. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o frasco do Diamonds Blush. Fê, você ainda não falou a consultora, filha? Vai lá, chama a consultora Ana Lemos agora, neste exato momento e compre tudo o que for da Jafra. Consultora nota 10. Aprovada, tá? E super atenciosa. Gente, eu gostei muito desta versão. Eu tenho a versão do Diamonds e tenho a versão do Blush. O que eu posso dar certeza é que são bem diferentes. Fê, um não substitui o outro, filha? Não, gente. Um perfume não substitui o outro, tá? Esse daqui é a versão Blush e essa daqui é a versão tradicional. Gente, até no líquido, meio que se parece, né? O Blush é um pouquinho mais escuro do que a versão Diamonds do tradicional. Já temos resenha desse daqui. Temos resenha desse daqui. Fê, de qual você gostou mais, filha? Pera aí que eu já conto. Vamos lá, vamos falar sobre esse perfume. Bom, lá na pirâmide olfativa, diz que abre apenas com a nota do frutado que vem da maçã. E não, meu povo, não sentimos esse frutado que vem da maçã. Vai lá, filha. Pega, sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Juntinho comigo sentir essa fragrância. Vai lá. Sente. Vê se você consegue pegar essa maçã. Consegue não, né? Nem eu. Eu vou contar pra vocês o que eu pego aqui no lado frutado dessa fragrância. Nossa, que delícia. Ele abre com frescor. Sinto as notas cítricas. Ele abre também já adocicado. Como se fosse um cheirinho levemente achicletadinho. Isso que eu sinto na abertura dessa fragrância. Tá bom? Um cheirinho com frescor das notas cítricas. Com frutado. Que eu vou falar pra vocês que não se trata da maçã. Eu sinto um frutado amarelo. Neste perfume, ok? E sinto esse leve toque achicletadinho. Agora vamos falar sobre a floralidade. Porque na pirâmide consta apenas a Madre Silva. Gente. Não. Não, não, não. Ok? Pra dizer a verdade. Eu nem sinto a Madre Silva nessa fragrância. Eu sinto aqui um floral que vem da Gardênia. Porque esse lado cremosinho, levemente cremoso, meio que leitoso, meio achicletadinho, vem da Gardênia, ok? Geralmente ou vem da Gardênia ou vem da tuberosa. Aqui nessa fragrância eu não sinto a tuberosa. Temos também um certo toque leve ajasminado com o lado da rosa. Então vocês irão sentir, vocês irão pegar a Gardênia, a rosa e um tiquinho do jasmin. Não muito, ok? Já na base da fragrância diz que ele fecha com o âmbar, não é mesmo? E sim, gente. Ele traz um certo toque resinoso ambarado no fundo da fragrância. Temos também a cremosidade que vem da madeira do sândalo. E o perfume fica levemente atalcadinho. Não temos violeta aqui, ok? Na floralidade nós devemos ter também um toque que vem do heliotrópio, porque eu não sinto violeta e não sinto a íris. Sendo assim eu sinto um certo toque atalcadinho que deve vir do heliotrópio ou da flor lilás. Algo assim, tá bom, gente? Porque ele não é atalcado, polvoroso pela íris e muito menos pela violeta. No fundo ele fecha abaunilhado e resinoso. Fê? E do lado frutado, filha, o que aparece? Pois é, eu sinto um frutado que vem do pêssego junto ao damasco. E isso fica do início ao fim na minha pele. Vamos lá borrifar na pele pra eu poder falar mais sobre ele? Eu gosto de ir borrifando e sentindo e falando, tá, gente? E contando pra vocês. Vai lá. Sente. Pode dar muitas borrifadas, Fê? Pode. Nós estamos no outono, inverno, sendo assim é uma fragrância que dá pra usar de boaça, tá? Fê, dá pra usar no verão? No verão pesa um cadinho por conta dele ter esse lado frutado e levemente achicletadinho e atalcadinho, tá bom? Sendo assim, ele pode pesar um pouquinho no verão, mas primavera, outono, inverno de boaça, de boaça mesmo. Olha só, gente, assim que eu borrifo, eu sinto a sensação, sério mesmo, eu sinto a sensação de lembrar um perfume famoso mundialmente. Mas essa fragrância não permanece, é só de primeiras impressões, é só assim de primeira borrifada que a nossa memória olfativa chama a fragrância, mas rapidamente, quando ele seca na pele, some, ok? Qual é, Fê? Conta pra gente a fragrância que te faz lembrar de imediato, Hypnose da Lancome, ok? Aquele cheirinho achicletadinho, docinho, só na abertura, só, só no início. Mas depois vai secando na minha pele e ele vai evoluindo e vai ficando extremamente diferente, tá? O que toma conta é o corpo floral junto ao lado ambarado, resinoso e abaunilhado de fundo. E ele traz o DNA, sim, ele vai trazendo o DNA do perfume, gente, Tressor, tá bom? Fê, mas é o Lanui, filha? Não! É o Tressor na versão do tradicional. Só que aquela fragrância é muito doce, é muito frutada e é extremamente licorosa, ok? Sim, ele é muito forte, extremamente marcante. A versão Diamonds Blush traz um cheiro harmonioso, um cheiro mais delicado, com leveza, delicadeza e bem, bem, bem equilibrado. É como se fosse uma versão de Tressor, porém é mais modernizado, é isso mesmo. Tava querendo vir na mente, mas não queria vir a palavra e veio. É um perfume Tressor moderno dos dias de hoje, né? Mais jovial. Em relação ao desempenho na minha pele, essa é uma fragrância que vai de 6, 7 horas de boassa e exala cerca de 1 hora até 1 hora e meia. Eu fiquei passada com esse perfume porque eu senti essa fragrância com delicadeza, daquele jeitinho que eu passei pra vocês, né? Um perfume bem harmonioso, equilibrado, gostoso por demais e eu achei que ele fosse fixar de 3, 4 horas e não mais que isso. E ele me surpreendeu positivamente porque ele foi de 6, 7 horas de boassa e exalou cerca de 1 hora. Fê filha, eu gostei de todas essas características, eu gostei de tudo que você mencionou. Eu vou gostar dessa fragrância? Você vai gostar, ok? Ele traz um cheiro aveludado, um cheiro macio, confortável, doce, frutado pelo damasco, junto ao pêssego. Sinto nada de maçã nesta fragrância e se você gosta desse estilo de floralidade, né? Rosas, gardenia, um leve toque de jasmin junto com o heliotrópio, flor lilás, né? Com essas mesmas características, você vai amar ter o Diamond Blush na coleção. Abre, lembrando Hipnose Lancome e na evolução ele vai ficando aquele floral bem gostoso. Na proposta olfativa do Tressor, porém muito mais modernizado, muito mais versátil, muito mais usável. Porque a fragrância de Tressor tradicional eu não consigo usá-la a todo tempo e a todo momento. Gente, eu acho bem difícil de agradar de verdade, tá? Esse perfume aqui não, não é difícil de agradar, ele é fácil. E acho que vocês irão gostar também. Bem, Fê, agora conta pra gente qual você gosta mais, da versão do tradicional ou da versão do blush? Eu gostei mais, meu povo, da versão do blush, ok? Então tá aí a minha preferência. Fê, quero comprar, filha. Vai lá, corre na Ana Lemos e façam seus pedidos. Então é isso, meu povo, que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se eu gostei, amei, aprovado, ok? E até que me surpreendeu. Olha só, gente. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração.